Então, crianças, como eu fui na escola? Eu aprendi uma coisa muito importante. E eu também tô com uma folha de leão. Então, entrem, vamos lavar as mãos e pra mesa. Tá cheirando. Pai, pai, hoje eu aprendi na escola sobre a importância da água limpa. Que legal, filha. Agora você já sabe um pouco do meu trabalho. Falando nisso, olha a reportagem que tá passando na TV agora. Aumenta o volume. Os dados sobre os recursos hídricos são alarmantes. Segundo a ONU, aproximadamente 20% da população mundial não tem acesso à água potável. E em 20 anos, a quantidade média de água potável disponível para cada indivíduo será reduzido a um terço da atual. No Brasil, a situação também preocupa. Apesar do país possuir 13% da água doce disponível do planeta, a distribuição é desigual, pois cerca de 80% estão concentrados na região hidrográfica amazônica, onde está o menor contingente populacional, pouco mais de 5% da população brasileira. Os 254 principais reservatórios do Nordeste sofreram um decréscimo de 20% no volume de armazenamento em 2012, por causa dos baixos índices de chuvas. Na mesma região, quase 1.500 municípios entraram em estado de alerta por causa da seca. A retirada da água dos mananciais cresceu 29% nos últimos quatro anos. Especialistas destacam que um importante ponto de atenção são as bacias hidrográficas. Elas são áreas de captação natural das águas pluviais, que fazem convergir, através de rios, lagoas e lençóis freáticos, todos os escoamentos dessas águas por uma única saída, sendo a forma natural de reservação de água no planeta, possibilitando sua captação para uso e para o equilíbrio dos ecossistemas. Problemas como erosão, assoreamento e a perda de biodiversidade estão fortemente associados ao desmatamento excessivo das florestas e matas ciliares, que são um dos principais problemas ambientais nas bacias hidrográficas brasileiras. Como a água é o recurso mais importante usado por todos e este uso ocorre cada vez mais próximo dos mananciais, é fundamental que todos os usuários, incluindo cada cidadão, utilizem a água de forma responsável e consciente, resguardando o equilíbrio ambiental e impedindo que a ocupação indevida de áreas protegidas, a contaminação e a poluição do ar e do solo, não venham agravar a quantidade e a qualidade de nossa água. Nossa, pai, será que em dia a água vai acabar? Eu que achava que a água caia do céu. Na verdade, ela até caia do céu com a chuva, mas antes de chegar na torreira das casas, ela passa por um longo processo. Foi isso que a professora explicou hoje na sala. Ela explicou todo o processo de hidratamento da água. A água das chuvas, que escorre das montanhas, forma rios, lagos e lagoas e abastece-o em um sol freático. Depois, é levada para o reservatório para ser tratada. O primeiro passo é separar os dedos sólidos. Gente, é muita sujeira! Assim que chega na estação de tratamento, a água recebe cloro para facilitar a retirada de matéria orgânica e o cal para ajustar o pH. Depois, ela recebe substâncias coagulantes, como o sulfato de alumínio, e juntos são agitados. Assim, as partículas de sujeira vão virando flocos para serem retirados mais facilmente. Depois, ela segue para os tanques de decantação, onde os flocos vão se depositando no fundo. Em seguida, ela passa pelos filtros. Por último, ela recebe o cloro e o flúor, que servem para matar os micro-organismos que ficaram. E assim, limpíssima, ela vai para o reservatório de água tratada. De lá, ela é distribuída, através de estibulações, para toda a cidade. Ufa! Dá muito trabalho tudo isso! Com certeza deve custar muito caro para a concessionária de água. Sabia que cada brasileiro, em média, consome 160 litros de água por dia? O consumo doméstico é responsável por 21% do consumo de água no Brasil. Por isso, é preciso ter consciência na hora de consumir, até mesmo dentro de casa. Na hora de lavar roupa, lavar louça, escovar os dentes, tomar banho e, principalmente, com o uso do vaso sanitário. Ele é responsável por 40% de todo o consumo de água de uma casa. Toda essa água, depois de ser utilizada, filha, se transforma em esgoto. Sua professora explicou esse assunto? Não, pai. Essa lição ficou para a semana que vem. Então, eu vou te explicar, porque disso eu entendo muito bem. O esgoto é coletado das casas e, através das redes coletoras, é levado para os elevatórios. Quando chega a estação de tratamento de esgoto, passa por vários grados que retiram a sujeira pesada. Ele segue para o sistema de desarenação, onde é retirada a areia dele. E só depois segue para os decantadores, onde ocorre a sedimentação de partículas pesadas. Depois, o principal, filho, o tanque de aeração. Nesse tanque é colocado bastante ar, para que os micro-organismos presentes no próprio esgoto se multipliquem e se alimentem do material orgânico, o que se transforma em lodo. No segundo decantador, o lodo é depositado no fundo. A parte líquida é devolvida aos rios e o lodo para os aterros sanitários. Esse é um assunto sério, filho. O tratamento de esgoto é fundamental para todo cidadão. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Mais da metade dos brasileiros ainda não tem esgoto coletado. Tá vendo, filha? Como dá trabalho transformar a água em potável e devolvê-la limpa para os rios, lagoas e oceanos. Caramba! Então quer dizer que toda água que eu uso é esgoto que será tratada e devolvida pela natureza? Isso mesmo. E tem outras coisas que nós fazemos que também influenciam no sistema de esgotamento sanitário. E pode causar muitos problemas. Quer saber? Claro que sim, pai. Mas podemos causar problemas? Como assim? Por exemplo, o óleo de cozinha jogado pelo ralo. O óleo de cozinha jogado pelo ralo acumula gordura e com o tempo forma-se pedra e entope a tubulação. Por isso, devemos sempre separá-lo. Também ao jogar objetos no vaso sanitário, estamos desperdiçando água e causando o possível entupimento. Lembre-se que o vaso sanitário e os ralos não são lixo. Poxa, pai. Realmente, eu sou sua fã. Agora eu entendi a importância do seu trabalho para a preservação do meio ambiente. E por que devemos economizar água? Acho que só a chuva cai do céu mesmo. Próximo dia.